Lidera Mais 2022 Eu sou a Egoarda Cardoso de Tangará, no Rio Grande do Norte, e eu tô no Lidera Mais. Olha, eu defendo muito forte a liberdade individual das pessoas. Somente com liberdade e educação, o cidadão pode atuar pra fazer diferente e acima do que o poder público poderia fazer. Olha, eu tô muito empolgada, eu tô com muita confiança de que dessa vez nós vamos ter uma grande renovação na nossa Câmara de Deputados e principalmente também na Presidência, por que não? Vamos atrás da terceira via. É muito importante encontrar com as meninas aqui, porque elas me alimentam dessa esperança de que é possível fazer diferente, de que é possível fazer com solidariedade e que as mulheres vão fazer a diferença no Brasil. Não desista, é muito importante a sua participação. Todas nós precisamos ser ouvidas. Isso é democracia, isso é solidariedade. Lidera Mais 2022